Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter, aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já, uninter.com Olá, eu sou o jornalista Carlos Rossini e este é o programa Cara a Cara, transmitido do Estúdio da TVNG no Centro Universitário Uninter, aqui na cidade de Una. Hoje é dia 3 de julho de 2017. Eu queria anunciar para os nossos internautas que nos acompanham que o nosso estúdio está em transformação. Nós estamos mudando, nós não somos o Jornal Nacional, mas estamos mudando também aqui o ambiente do estúdio. Nós vamos ter uma imagem diferenciada, está sendo aqui produzida pela nossa equipe. A partir já dessa semana, teremos novo cenário aqui à disposição de todos nós. Nós estamos fazendo isso porque você merece. Então, vocês estão vendo que eu estou vestido diferente e Biuna está fazendo muito frio nesse momento. Talvez 10 graus nesse momento aqui na cidade, lá de fora do estúdio. Mas vamos dar a previsão do tempo para essa semana toda. Na segunda-feira, que é hoje, nós temos uma máxima de 16 graus e a mínima de 9 graus. Eu quero dizer que houve bastante vento e esse vento deu uma sensação de muito mais frio. Amanhã, a temperatura deve cair um ponto, vai fazer mais frio ainda que a manhã de Biuna. A máxima esperada é de 18 graus e a mínima de 8 graus. Na quarta-feira, a máxima é de 20 graus e a mínima de 9 graus. E daí, na quinta-feira, você vai ter uma variação da máxima nenhuma. É 21 graus na quinta, na sexta e no sábado. E a mínima terá entre 11 e 12 graus nesses três dias também. No domingo, a temperatura pela primeira vez sobe. A temperatura máxima deve ser de 22 graus e a mínima de 18 graus. Então, nós esperamos que você aproveite esse inverno aqui na cidade de Biuna. Descanse, mas vista muita roupa. Nas ruas da cidade, a gente vê as mulheres ibiunenses aqui, na área urbana, vestindo suas botas, elas gostam muito de botas e sua roupa de frio. Está fazendo muito frio. Cuidado e se proteja. Você está procurando emprego? Olha, nesse instante, pega a caneta e anota. Nós vamos dizer a respeito dos empregos que estão sendo oferecidos pelo posto de atendimento do trabalhador aqui na cidade de Biuna, que fica ali na rua Gabriel Monteiro da Silva, número 71. No centro da cidade, é um lugar muito conhecido. O telefone do Pátio é 3241-2008. Vocês precisam levar a carteira de trabalho, o RG, o CPF e o número do PIS. Então, vamos lá, pega a canetinha e vê se é do seu interesse e vamos dizer as vagas que está tendo agora, nesses dias, hoje, no Pátio. Auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção para trabalhar com higienizados aqui na produção de processamento de hortaliças. Barman, caseiro, precisa de um casal de caseiro. E tem outro caseiro que precisa apenas de um homem, uma pessoa, um homem. Chapeiro, conferente, encarregado de produção, garçom, garçonete. E estão pedindo também aqui um técnico de qualidade para o setor químico e farmacêutico. Esse último pedido, a empresa está precisando dessa mão de obra urgente. Então, se você está precisando e se enquadra dentro de um desses pré-requisitos aqui, por favor, não perca tempo. A banda Lira Unense comemorou, neste domingo, 110 anos de existência. E fez uma apresentação muito singela, lá no sertão, nas proximidades da Capela de São Sebastião. Não podia ter escolhido um lugar mais apropriado. O protetor da cidade ouvindo a banda que tem 110 anos de apresentação aqui na cidade de Biúna. Essa banda, ela sempre esteve aqui presente nos acontecimentos cívicos, também nos atos religiosos e passou, em 2009, a animar o carnaval aqui de Biúna. Ela é muito conhecida no carnaval por suas marchinhas muito alegres. Há uma expressão estampada na página da instituição no Facebook que define muito bem esse patrimônio cultural do município de Biúna. Lá diz assim a respeito da Lira Unense. Desde 1917, portanto, há 110 anos, emocionando e unindo gerações e também recebendo merecidos aplausos. Parabéns, Lira Unense, por mais esse aniversário. Você está ficando vovozinha e cada vez mais agradável a todos nós. Nessa próxima quarta-feira, às 20 horas, teremos aqui um programa muito especial. O prefeito João Melo, da cidade daqui de Biúna, ele vai estar aqui participando de uma mesa redonda para falar dos seus seis primeiros meses de governo e também dos próximos passos que serão dados buscando uma melhoria de qualidade de vida aqui da cidade de Biúna. O lema do prefeito João Melo desde a campanha é e eu quero cuidar da vida das pessoas. E nós vamos saber tudo o que ele está pensando, vamos saber as dificuldades, mas também as oportunidades que estão sendo criadas pelo seu governo. Vão participar com a gente aqui da mesa redonda e eu fico muito grato que eles têm aceitado o nosso convite. O jornalista Tiago Bertin, editor do Jornal do Povo, aqui da cidade de Biúna. A psicóloga clínica Sheila Soares e o advogado doutor Valdionor Plácido Correia da Silva. Nós faremos aqui no estúdio, com a nossa equipe técnica, uma mesa redonda. O programa será ao vivo e você também, internauta, pode participar fazendo perguntas, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Eu peço a você, internauta, que curte, compartilhe esse vídeo aqui para que mais pessoas assistam o programa da nossa próxima quarta-feira aqui. É um programa que toda a população deve assistir e acompanhar de perto. Afinal de contas, se você colaborar e estiver acompanhando o processo do governo municipal, você vai estar se ajudando, na verdade. E ajudar o governo é se ajudar. Todos nós queremos uma Biúna melhor e é por isso que nós vamos fazer essa mesa redonda. Esse foi mais um programa cara a cara com o jornalista Carlos Rossini. Sempre com suporte técnico do William Natan e do Rodrigo Afonso. Até o nosso próximo encontro e não se esqueça mais uma vez, quarta-feira, tem aqui a presença ao vivo do nosso prefeito João Mello com três convidados especiais. O jornalista Tiago Bertin, a psicóloga Sheila Soares e o advogado Dr. Plácido. Até lá! Tchau! 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 Tchau!